Oi! No vídeo de hoje eu trago uma seleção de perfumes azuis pra gente falar sobre o novembro azul. Novembro é o mês de prevenção e combate ao câncer de próstata, o tipo de câncer que mais mata homens pelo mundo, principalmente aqui no Brasil. E se você não sabia, fique sabendo que a maioria dos homens que são acometidos pelo câncer de próstata são homens negros. Então, que tal a gente conversar um pouco mais sobre essa campanha e aliar a prevenção a um assunto que a gente gosta tanto, que é os nossos perfumes. Bora lá? Música Sei que a maioria das pessoas que estão aqui nesse canal são mulheres, Mas eu também sei que vocês estão aí numa faixa de idade em que a maioria é casada já naquela idade entre 20 a 34, 40 anos. E dadas as circunstâncias, eu acho que fazer esse vídeo é muito importante porque vocês são mães, vocês são filhas, vocês são esposas. E muitas vezes somos nós que colaboramos para que os homens das nossas idas procurem o urologista e façam os exames de prevenção e combate ao câncer de próstata. Vale-se dizer que esse é um câncer que atinge na grande maioria das vezes homens negros, tá? É um câncer que ele acaba tendo uma incidência maior na população negra, então todo cuidado é pouco. Mesmo você acompanhando o homem, pode ser que aconteça essas circunstâncias. Acaba sendo também o câncer de próstata mais comum nos homens acima dos 50, 60 anos, mas há casos sim em jovens. Então, olha aí meu público masculino jovem, procure o urologista, faça suas consultas. E outra coisa, além de a gente falar sobre o câncer de próstata, é importante também falar que há outros tipos de câncer que acometem o homem, principalmente nessa região íntima, como câncer de testículo e câncer de pênis também. Então, faça seus exames. Se você perceber que tem um desconforto ali, se você sentir dificuldade a urinar ou perceber que está urinando com mais frequência, esse pode ser o indicativo de que há algo de errado aí, tá? Digo isso porque eu tenho um pouco de experiência sobre o assunto. Há três anos atrás, meu pai descobriu que estava com câncer de próstata. E meu pai sempre fez os exames dele regularmente, principalmente porque na minha família já havia casos, meus tios, os tios do meu pai, já há dois, três tios já tinham falecido com câncer de próstata. Então, meu pai e meus tios sempre fazem esse acompanhamento preventivo. E mesmo estando sempre no médico, ele só foi descobrir depois de uns dois, três anos de sintomas, gente. E justamente porque algumas vezes, alguns sintomas do câncer de próstata também estão associados a outras doenças, como, por exemplo, o diabetes. Meu pai tinha isso, ele sempre ia muito ao banheiro com frequência. E os médicos diziam que, ah, então, pode ser por causa do seu diabetes. Depois de muito insistir, ele acabou fazendo uma biópsia e pra ver, pra verificar se era alguma coisa de cálculo que estava interrompendo, uma coisa assim. E aí, fazendo essa biópsia, ele descobriu que estava com câncer de próstata. É um câncer que há tratamento e o tratamento precoce salva vidas e há várias formas de tratar dele. Você tanto pode tratar o câncer através da cirurgia, que pode ser tanto feita a cirurgia por videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, quanto a cirurgia aberta em determinadas situações, onde pode ser retirada tanto a próstata, né, completamente. E há também o tratamento através de radioterapia. Às vezes há o tratamento associado à radioterapia e cirurgia, às vezes não. E depois disso é só fazer o acompanhamento. Meu pai vem fazendo o acompanhamento ao longo desse tempo. Então, inicialmente era todo mês, depois era cada três meses. Agora a gente está a cada seis meses visitando o médico, acompanhando, vendo o PSA dele como está. Então, vamos lá. Vamos falar com os nossos pais, com os maridos, com as pessoas próximas, tios, homens. E alertar sobre a importância desse cuidado, tá? Porque é assim que a gente faz a diferença. Então, pra celebrar essa campanha e pra alertar, eu trouxe esses perfumes aqui. E eu começo com um perfume que chegou esse ano aqui em casa e que, assim, ganhou fãs. Inclusive, né, fez o coração do meu pai bater mais forte também. Inclusive, já está me cobrando um. Que é o Celebre a Sua Força de Oboticário. Eu acho que esse perfume tem tudo a ver. Eu achei até que, de um jeito ou de outro, a Boticário até que teve uma sacada inconsciente sobre lançar um perfume rosa e um perfume azul nessa transição entre outubro e novembro, né? Que fala sobre celebrar a sua força, né? Celebre a sua força feminina e o masculino. Que servem como ótimos chamarizes pra celebrar as pessoas que foram diagnosticadas com câncer, conseguiram vencer o câncer e estão aqui. Então, esse é um perfume que é um aromático funger delicioso. Perfume também que eu vejo como um super compartilhável. Então, meninas que gostam de perfumes masculinos, muito provavelmente vocês vão gostar dessa fragrância porque ela tem uma saída bem gostosa, com toque cítrico, né, de bergamota. Tem lavanda aqui também. Tem galbano, que a Boticário ama colocar nas fragrâncias. Tem o bom almíscar e ela dá um toque mais confortável e gostoso a essa fragrância com a presença da fava tonka ali de fundo, que deixa ela uma fragrância redondinha, sabe? Perfeita pra usar e abusar o ano todo, principalmente agora, nesse tempo mais quente, tá? Minha próxima opção de perfume é nada mais, nada menos do que o lindo, maravilhoso, super cheiroso e confortável Kayak Fluir. Esse também é super compartilhável, apesar, né, de ser feminino. Eu vejo o Kayak Fluir como um perfume bem compartilhável pra quem gosta mesmo de fragrâncias frescas, gostosas e que tem uma boa duração. Inclusive, Reinaldo comprou o Kayak Fluir, comprou uma miniatura e amou. Ou seja, comprova total o que eu tô dizendo pra vocês de que é aquela fragrância ultra compartilhável mesmo pra mulheres e homens usar e abusar e ser feliz. Kayak Fluir é uma fragrância que tá descontinuada oficialmente do portfólio de Natura, porém, entretanto, no entanto, todavia, você consegue encontrar no Shopee e no Enjoy, tá? Pra comprar. Inclusive, acho que também no Mercado Livre. Mas a minha indicação é total no Shopee, que foi onde eu comprei com um preço, assim, ok. Nada daquele preço exorbitante que algumas pessoas costumam cobrar, né, por descontinuados. Então, fica aí a dica. E eu acho que é uma fragrância que soma muito ter aí na coleção, porque ela foge um pouco do que a gente já conhece dos Kayaks, né? Não é uma repetição. E também não consigo pensar em outras fragrâncias de outras marcas também que lembrem essa daqui. Então, ela é bem diferentona, bem gostosa, fresca e elegante, tá? Minha próxima opção de fragrância já é um perfume feminino, clássico, igual assim, né? Como nós, mulheres e muitas, ganharam essa fragrância ao fazer 15 anos e muito provavelmente de seus pais, eu acho que ele tinha que vir aqui pra esse vídeo pra falar sobre novembro azul e representar as fragrâncias azuis, né? E eu estou falando do Tati de Boticário. Tati é aquela lavanda confortável, boa pra usar o ano todo, principalmente em dias mais quentes. Agora ele não tem mais aquele desempenho que ele teve outrora, né? De ser um super perfume que tinha uma boa duração, durava o dia todo, que foi a assinatura de muitas pessoas. Porém, ainda o vejo como um perfume super interessante pra você ter aí, usar depois daquele dia agitado, como um pós-banho refrescante, relaxante. É ótimo pra quem tem enxaqueca, é ótimo pra quem gosta de fragrâncias mesmo assim, ó, tô de boa, sou, ó, quase zen. Então, esse daqui é aquela fragrância que chega e deixa você tranquilinho pra tomar um banho, passar ele e continuar se sentindo bem, né? Desconectar do ambiente de trabalho, de rua e etc. E lavanda, minha gente, é lavanda, né? Lavanda sempre acalma o coração, deixa a gente de boas, relaxado. Então, fica aí a dica pra você de Tati de Boticário. Mas se você gosta de lavanda, que é uma lavanda com um pouco mais de peso, uma nota aromática, assim, né? Eu trouxe uma das lavandas que eu mais gosto de sentir ou melhor. Um dos perfumes de lavanda, ou com lavanda, como vocês preferirem, eu gosto de dizer que ele é um perfume de, não um perfume com, mas vocês vão dizer, Lali, que diferença faz isso de de com com? Faz toda, gente, porque é um perfume de lavanda, é um perfume que a lavanda está em destaque, ela aparece, você consegue distinguir, você borrifa, você já diz, tem lavanda aqui nesse negócio. Mas um perfume com lavanda, ela só tá ali somando as outras notas e ela não é o chamariz daquela fragrância, ela só tá ali fazendo parte. E às vezes você precisa até da ajuda da pirâmide olfativa pra saber que ela está ali. O que não acontece aqui no Blue Jeans de Versace, que você sente a lavanda ali, você sente os outros temperos que compõem essa fragrância. É uma fragrância predominantemente aromática, então você sente que tem ervas ali com hortelã, talvez um coentro pra dar uma picância, e tem umas madeiras perfeitas, sabe? Envolventes. É uma fragrância que eu gosto bastante de sentir, a saída dela é uma saída que faz a minha mente, assim, ó, viajar total, pensar em mil coisas e ficar aguando, porque é muito gostoso, sério, é muito gostoso. É um dos perfumes de lavanda que eu tenho aqui em casa, que tem um dos melhores desempenhos, sério. Já aconteceu de eu aplicar o Blue Jeans às 5 horas da manhã, só voltar pra casa às 19 horas, e ainda assim está sentindo esse perfume, vocês acreditam? E olha que eu disse pra vocês que a minha pele não é das melhores pra fixar, não, tá? Então é um perfume que ele tem um desempenho muito bom. É um perfume masculino, mas que eu acho que, assim, é super compartilhável, e eu vou dizer pra vocês que na pele masculina ele tem o seu charme, viu? Às vezes eu empresto pra meu pai, e meu pai fica assim, ó, babando por ele. Inclusive, ele tá até na dúvida se ele compra o Black Pepper da Corrés, né, que é um perfume que ele ama, ou se ele compra o Blue Jeans pra ele, como a nova fragrância. Mas vocês sabem que meu pai tem uma mini colação que, inclusive, eu já contei aqui neste vídeo de Dia dos Pais e os perfumes dele. Então, o Blue Jeans é uma ótima opção aí pra usar, usar no dia a dia. É aquele perfume que quem sentir vai guardar ele na memória, viu? Fica a dica aí. E a minha última opção de fragrância azul, pra você que está aí assistindo esse vídeo, é uma fragrância que combina até com a minha blusa, né, com a minha blusa azul favorita, que é nada mais, nada menos do que o cool da linha Intense de O Boticário. Essa fragrância teve gente que gostou dela, teve gente que menosprezou, que falou que era perda do tempo, isso, aquilo, outro. Eu achei um perfume super gostosinho pra você ter esse momento também de pós-banho. É uma colônia, né, gente? É uma colônia mesmo, com uma pirâmide, assim, com notas que têm maior volatilidade, ou seja, são aquelas notas que evaporam mais rapidamente. Então, não adianta fazer muita especulação. Mas ele tem ali um fundo almiscarado, que dá um toque de conforto e bem-estar, que é maravilhoso. E eu comprei ele, assim, pensando em usar mesmo nesse período de primavera, verão, mais quente, como pós-banho. E até como substituto de outro perfume azul, que eu adoro, que é o Cris Cadins de Natura. Gosto muito do cool e indico pra vocês. Acho que também é uma fragrância super compartilhável, né, e gostosa. E que fica perfeita pra você usar em vários horários do dia. Só acho que não combina tanto assim como assinatura pra trabalhar, porque é um perfume muito levinho. Mas se você quer uma fragrância pra ficar tranquilo, sofre de xaqueca e quer, assim, um cheiro de boas, vai nele que você não vai se arrepender, tá bom? E é isso, gente. Esses são os meus perfumes azuis pra falar do novembro azul. Reforço aqui os meus desejos pra que você, minha amiga, meu amigo, leve esta campanha adiante, divulgue, fala pros seus amigos, pro seu pai, pro seu tio, seu irmão, pra todos os homens que você conhece sobre a importância de se cuidar, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo, se Deus quiser. Um ótimo dia pra vocês. Um beijo e tchau! Tchau!